A próxima quinta-feira, 16 de maio, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Ciliaca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em torno de 1% da população mundial tem o diagnóstico de doença celíaca, que é desencadeada pela ingestão de glúten. Sobre esse assunto, hoje eu entrevisto o médico gastroenterologista, o doutor Wagner Venkato Koperec. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Doutor, há alguns anos o assunto foi se popularizando, inclusive o interesse em saber mais sobre a doença, a doença celíaca. Para quem está nos acompanhando e tem dúvidas, não sabe do que se trata. O que é a doença celíaca? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune. É uma doença em que o organismo, de uma forma errônea, não reconhece ou reconhece essa proteína, que é o glúten, que é a proteína do trigo, do centeio e da cevada, levando a uma reação inflamatória no intestino delgado, nas velocidades do intestino delgado. Essa reação inflamatória, então, vai gerar os sintomas como dor abdominal, estufamento, diarreia, mal-estar. Então, às vezes, quando a gente fala sobre os sintomas, as pessoas consomem o glúten e muitas pessoas, talvez, não saibam que podem ter essa intolerância ou alergia. Quais são os sintomas de quem tem a alergia, agora a gente vai entrar nesse assunto, e qual a diferença para quem tem intolerância ao glúten? Então, são duas coisas diferentes, alergia ao glúten e intolerância ao glúten. Sim, ótima pergunta. Isso é uma confusão, na realidade, que se faz a respeito das pessoas que têm doença celíaca em reconhecer. Então, essa doença autoimune, que é a reação ao glúten, é uma reação anômala do organismo, em que algumas pessoas geneticamente predispostas vão ter essa inflamação do intestino. A alergia, existe a alergia ao trigo, então, que também é uma reação imunológica, mas que leva a outros sintomas, como a própria sintoma de alergia mesmo, prurido, enfim. E a intolerância. A intolerância ao glúten não seria só a intolerância ao glúten em si, mas sim nas proteínas que contém, no trigo, centeio e cevada, e que não vão levar a uma reação e destruição de velocidades, o que acontece na doença celíaca, por ter essa predisposição genética à inflamação do intestino delgado. Então, para a gente recapitular, a alergia ao glúten normalmente aparece na pele como manchas, é isso? Isso. Existe, então, alergia ao glúten, a doença celíaca, que é uma doença autoimune, e a intolerância ao glúten. Então, a doença celíaca é uma doença crônica, uma doença crônica em que o organismo não reconhece esse glúten e ele acaba inflamando o intestino. Já a alergia, não. A alergia é o simples contato, enfim, vai ter sintomas. E a intolerância é alguns pacientes que ingerem proteínas, que não só o glúten, mas proteínas que contém no trigo, centeio e cevada, vão ter algum desconforto abdominal. Tá certo. Doutor, esses sintomas, a pessoa pode suspeitar da doença, mas o diagnóstico, como que é feito? Porque, às vezes, a pessoa sabe ali que tem alguma coisa que dá essa distensão abdominal, gases, mal-estar, mas não tem certeza. Ah, pode ser o trigo, o glúten. Como que se faz um diagnóstico desse e se tem certeza se a pessoa tem a doença celíaca ou não? Então, a doença celíaca, ela pode passar de forma assintomática, o paciente não sentir nada a princípio, ter a forma típica, em que vai ter distensão abdominal, que vai ter flatulência, dor abdominal, emagrecimento, anemia, ou a forma típica, que cursa com artralgia, alteração da menstruação, cefaleia, problemas psiquiátricos, enfim, uma gama de sintomas que estão relacionados à doença celíaca, mas o paciente do sistema gastrointestinal pode não sentir nada. Como é feito o diagnóstico dessa doença? Essa doença começa, primeiro, por uma investigação sorológica, com exames de sangue. A partir deste momento, para se ter certeza, então, para se ter certeza da doença, se faz uma endoscopia digestiva com biópsia do adeno. Essa biópsia, então, vai nos dizer a gravidade da doença e se existe, enfim, a atividade da doença no intestino delgado. E, por fim, em alguns casos, então, a investigação genética. Também pode ser feita no paciente que tem sintoma e também nos familiares. A partir do momento que a pessoa descobre que tem a doença celíaca, doutor, o que precisa mudar nessa alimentação? A doença não tem cura, mas dá para conviver melhor com ela? Sim, a doença não tem cura. Hoje, o tratamento que se tem é excluir o glúten da dieta e isso passa, então, por uma transformação. Uma transformação não só do paciente, mas também toda a família envolvida. Nisso, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar. nutricionista, psicólogo, o gastroenterologista e a família envolvida dentro dessa situação, a fim de fazer com que o paciente se exime do glúten e tenha uma vida normal. Esse intestino, ele vai voltar a funcionar, esse intestino vai ter as velocidades novamente para ter a sua absorção, o que antes não tinha, mas tem que se eximir do glúten. E aí, a gente sabe que existe uma gama muito grande de produtos, hoje em dia, preparados, especialmente para pessoas que têm doença celíaca, né? É importante ler sempre os rótulos, né? E até ter informações sobre contaminação cruzada, né, doutor? Porque, por exemplo, um lugar que produz comida para pessoas celíacas não pode produzir alimentos com trigo comum. Exato, perfeito. Então, desde 2003, existe uma lei brasileira em que tem que constar no rótulo a presença ou não de glúten ou pode conter glúten. Então, alguns alimentos não necessariamente vão ter trigo, centeio e cevada, mas pode ter resíduos nessa mesma fábrica e pode ter contaminação cruzada. Então, é importante a gente ler, acompanhar, ler os rótulos, conhecer a doença e ter esse acompanhamento multidisciplinar. Tá certo. Então, sobre doença celíaca, o entrevistado de hoje foi o médico gastroenterologista, o doutor Wagner Venkato Koperek, que falou um pouquinho pra gente sobre essa doença, trouxemos um pouco de esclarecimento, é claro, e a gente lembra sempre, como disse o doutor, uma equipe multidisciplinar é muito importante e a procura por um médico especialista na área como gastroenterologista, pra fazer esse diagnóstico e auxiliar essa pessoa a ter uma vida melhor e normal, né? saber aí o que consumir e ter uma qualidade de vida. Doutor, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa noite a todos.